Tem 17, processo 48.500.5637.2002.31 Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para revisão do artigo 3º da Resolução Normativa 270 de 2007 que estabelece as condições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia associada à disponibilidade das instalações com vistas à prorrogação de contratos de concessão do serviço público de transmissão de que trata a medida provisória nº 579 de 2012 e o Decreto 7.805 de 2012. Diretor relator, doutor André Pepitoni. Senhores diretores, tanto a medida provisória 579 como o Decreto 7.805 imputou uma série de atividades a serem desenvolvidas aqui pela agência e esse processo já é um dos primeiros aqui que inaugura a pauta em decorrência desses dois regramentos que passam a ter vigência no setor elétrico. A Resolução Normativa 270 de 26 de junho de 2007 estabelece as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica associada à disponibilidade das instalações integrantes da rede básica. Na 21ª reunião pública ordinária realizada em 22 de junho de 2012 a Diretoria da ANEL instaurou a audiência pública 43 de 2012 com um período de contribuição entre 14 de junho e 13 de julho de 2012 com vista a colher subsídios ao aprimoramento do padrão de duração de desligamentos do padrão de frequência de outros desligamentos e dos fatores multiplicadores para desligamentos programados o CAP e para outros desligamentos o CAWA. A Diretoria decidiu também prorrogar a utilização dos fatores CAP e KO estabelecidos na Resolução Normativa 441 de 2011 até a deliberação dos resultados finais da audiência pública. Em 11 de setembro de 2012 foi publicada a medida provisória 579 a qual dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica sobre a redução dos encargos setoriais sobre a motricidade tarifária e da outras providências. No artigo 6º, senhores diretores da medida provisória 579 temos a seguinte disposição que a partir da publicação da medida provisória as concessões de transmissão de energia elétrica alcançadas pelo parágrafo 5º do artigo 17 da lei 9074 poderão ser prorrogadas a critério do poder concedente uma única vez pelo prazo de até 30 anos de forma a assegurar a continuidade e eficiência da prestação do serviço e a motricidade tarifária. E dispõe o artigo 1º que a prorrogação de que trata desculpe, dispõe o parágrafo 1º que a prorrogação de que trata o artigo 6º da MP dependerá da aceitação expressa de duas condições primeiro, receita fixada conforme critérios estabelecidos pelo ANEL e também o assunto que tem pertinência ao que ora trago a pauta a submissão aos padrões de qualidade dos serviços fixados pelo ANEL então, hoje nós estamos aqui deliberando sobre os padrões de qualidade que a proposta do ANEL é fixar em 17 de setembro de 2012 foi publicado o decreto 7.805 que regulamenta a medida provisória 579 de 2012 o decreto estabelece as seguintes atividades e cronogramas para possibilitar a prorrogação das concessões e está lá no artigo 3º que até 1º de novembro de 2012 o poder concedente convocará as concessionárias para assinatura dos termos aditivos ao contrato de concessão de geração e transmissão de energia elétrica divulgará as respectivas minutas e definirá para cada usina para cada, e aqui o inciso 2 para cada instalação de transmissão a receita anual permitida o valor da indenização e temos também que aplica-se o disposto nesse artigo para antecipação dos efeitos da prorrogação e que a ANEL realizará a revisão extraordinária das tarifas do uso do sistema de transmissão para contemplar a receita a que se refere alinhada o inciso 2 do capítulo até 11 de dezembro de 2012 e o parágrafo 3º que as rápidas de que trata esse artigo serão aplicadas a partir de 1º de janeiro de 2013 Assim, senhores diretores a SRT, por meio da nota técnica 149 de 18 de setembro de 2012 recomendou a abertura da audiência pública na modalidade documental a fim de alterar a resolução 270 de 2007 para uniformizar o tratamento dado às concessionárias decorrentes de licitação e aos que celebrarem o termo aditivo de prorrogação de concessão nos termos previstos da medida provisória 579 de 2012 Então, a proposta que se faz para atingir a mencionada qualidade do serviço texto da medida provisória é que se uniformize o tratamento dado às concessões de transmissão oriundas o leilão já tem um tratamento de qualidade Então, para aquelas outorgas antigas que buscam a prorrogação será praticado também o mesmo tratamento de qualidade que hoje já temos nas novas concessões é o relatório e temos uma apresentação que será feita formulada pela superintendência de regulação da transmissão o próprio superintendente, o doutor Júlio, vai fazer Bem, senhores como o diretor relator já disse o que estamos tratando aqui é a proposta de colocação em audiência pública da revisão do artigo 3º da resolução normativa 270 com o objetivo de buscar a uniformização do tratamento que é dado aos concessionários que prestam serviço público de transmissão O próximo, por favor A resolução 170 é a que dispõe sobre a qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica associada à disponibilidade das instalações que são otorgadas aos concessionários E à época da instrução dessa resolução já existiam dois tipos de CPST que são os contratos de prestação de serviço de transmissão celebrados entre os concessionários e o ENS E esses dois grupos têm algumas características distintas No primeiro grupo, as concessionárias que não eram decorrentes de licitação aqueles contratos mais antigos eles possuíam, eles possuem ainda, dispositivos referentes adicional de receita e padrões de duração de desligamento que são as chamadas franquias de tempo Na prática, o que ocorre? O desconto na RAP só vai acontecer após decorridas essas franquias que estavam dispostas no CPST e depois foram incorporadas à resolução 270 E o outro grupo, aquele composto pelas concessionárias decorrentes de licitação não possuem em nenhum desses contratos o adicional de receita nem os padrões de duração, essas franquias de tempo Então o desconto na RAP ocorre a partir da identificação pelo ENS da indisponibilidade da instalação E cabe salientar que as instalações autorizadas após a publicação da 270 aquelas que não estavam cobertas pelos CPSTs existentes na época da sua publicação não possuem adicional de receita nem os padrões de duração Então o que a gente está propondo é uma uniformização que já contemple os contratos novos, já estão os contratos novos licitados e esses contratos que podem ser prorrogados O artigo 6 da medida provisória 579 faz a previsão de que a prorrogação está condicionada à submissão aos padrões de qualidade dos serviços fixados pela ANEL E por isso que trazemos isso aqui de maneira até celere para que isso seja regulamentado antes da possível escolha do concessionário pela prorrogação Então a proposta, como eu já disse, é uniformizar o tratamento dado aos concessionários de transmissão Dessa forma os novos contratos devem ter o mesmo tratamento seja licitado ou seja prorrogado Os contratos não prorrogados são mantidos inalterados Então quem não optar pela prorrogação ou aqueles que não são prorrogáveis agora tem três contratos que só tem opção de prorrogação a partir de 2025 eles mantêm-se inalterados E na prática o que a gente propõe é a inclusão no artigo 3º de um parágrafo que especifica que as funções integrantes de concessão prorrogada a partir de 2012 serão aplicadas os dispositivos da resolução à exceção do disposto relacionado ao adicional de RAP e aos padrões de duração de desligamento Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da lei 9.42796 Senhores diretores, mais uma vez a proposta que trago a deliberação é a seguinte, é incorporar aos contratos que serão prorrogados o mesmo tratamento de qualidade que hoje já é praticado nos contratos licitados Não tem novidade nenhuma no que diz respeito a qualidade como será atingida a qualidade do serviço na transmissão na rede básica A proposta da Agência Nacional de Energia Elétrica, oriunda da SRT é praticar o mesmo tratamento que hoje já consta dos contratos de concessões das linhas de transmissão oriundas de processo de licitação A resolução normativa nº 270, de 2007, trata das disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica associada à disponibilidade das instalações À época da sua edição, existiam dois tipos de contratos Então, tínhamos o contrato de prestação de serviços de transmissão, o CPST celebrados entre cada concessionário e o NS a depender do contrato de concessão ter sido decorrente ou não de licitação Os decorrentes de licitação têm tratamento de qualidade O que não for decorrente de licitação tem um tratamento diferenciado Tem algumas tolerâncias Diante da diferença entre esses dois tipos de contratos A resolução nº 270, de 2007, trata de maneira distinta as concessões de transmissão respeitando os contratos de transmissão celebrados antes de sua publicação Uma vez prevista a prorrogação das concessões condicionadas aos padrões de qualidade de serviço fixados pelo ANEL, é oportuna, nesse momento, a uniformização do tratamento dado aos concessionários que prestam o serviço público de transmissão Todas as concessionárias estão submetidas às cláusulas de desconto de receita pela não disponibilidade das instalações otorgadas Porém, apenas as concessionárias não decorrentes de licitação estão sujeitas, entretanto, aos dispositivos de adicional de receita e aos dispositivos associados aos padrões de duração de desligamento Isso significa uma tolerância pelo período de serviço não prestado Isso lhes garante que o desconto ocorra apenas depois de ocorrida as franquias de tempo dispostas nos padrões de duração de desligamento Tal franquia de tempo só alcança as instalações autorizadas até a publicação da resolução nº 270 Assim, o tratamento dado às novas instalações autorizadas corriqueiramente pelo ANEL não tem franquia, mesmo sob a égide dos contratos de concessão no objeto de licitação Ademais, as concessionárias decorrentes de licitação não têm direito adicional de receita e têm sua receita descontada a partir da identificação pelo ONS de indisponibilidade sem franquia de tempo Então, aqui mais uma vez, senhores diretores Aquelas concessões de transmissão que não foram oriundas de leilão elas têm uma franquia de tempo e após atingir essa franquia que se promove o desconto na RAP As concessionárias oriundas do leilão não têm franquia de tempo Se não prestou o serviço, é direto o desconto na RAP e é tão somente essa sinalização de qualidade que está sendo proposta para as concessionárias que optarem pela prorrogação dos contratos Destaca-se que os valores referentes aos padrões de duração de desligamento estabelecido na resolução nº 270 de 2007 encontram-se em processo de revisão no âmbito da audiência pública 43 de 2012 O objetivo da revisão proposta é uniformizar a resolução 270 de 2007 possibilitando que as concessionárias que optarem pela prorrogação de contratos tenham o mesmo tratamento atribuído às concessionárias decorrentes de licitação Já as concessionárias cujos contratos não são passíveis de prorrogação nesse momento e aqui é importante frisar isso, já foi dito da tribuna quando o superintendente da SRT fez sua explanação que os contratos que não são passíveis de prorrogação nesse momento que são três, é o da Everest, término do contrato em 2025 da Light, término do contrato em 2026 e da Afluente, término do contrato em 2027 continuarão com o mesmo tratamento de hoje até que seus contratos cheguem ao termo ou seja, as regras estão sendo observadas e não serão modificadas as regras são válidas e no caso dessas três concessionárias elas só vão se adequar ao novo regramento de qualidade se optarem por prorrogar a concessão na data aprazada que é 2025, 2026 e 2027 no caso da Afluente da mesma forma, as concessionárias que não optarem pela prorrogação manterão o mesmo tratamento de hoje até julho de 2015 em função dos diferentes tipos de contratos de prestação de serviço de transmissão à época da instrução da Resolução 270 de 2007 o artigo 3º do regulamento estabelece a diferenciação na aplicação dos parâmetros de qualidade e para que seja uniforme o tratamento dado aos concessionários decorrentes de licitação e aos que celebrarem o termo aditivo de prorrogação de concessão no que prevê a medida provisória 579-2012 propõe-se então a inclusão desse texto no artigo 3º da 270 e é essa redação que estamos submetendo à audiência pública Srs. Diretores, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.005637-2002-131 voto por submeter à audiência pública na modalidade documental de 27 de setembro a 18 de outubro de 2012 a minuta de resolução anexa que altera o artigo 3º da Resolução Normativa nº 270 de 2007 é o encaminhamento Ok, discussão Estava até me perguntando por que estava criando mais uma cláusula ali se ia juntar todo mundo junto ainda sobra aqueles pequenininhos lá e quem não prorrogar agora de qualquer maneira tem até 2015 de qualquer maneira ainda tem gente que prorroga tem as outras lá Ok, votação? Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator de tudo isso de o posto submeter à audiência pública modalidade documental de 27 de setembro e 18 de outubro de 2012 minuta de resolução anexa que altera o artigo 3º da Resolução Normativa nº 270 de 2007 Muito obrigado 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 Obrigado.